Dona Maria da Piedade e Dona Maria de Guadalupe são membros da Associação de São José há 20 anos. As duas senhoras falam com carinho do trabalho que desempenham na igreja. Nosso ideal da Associação de São José é trabalhar pelas vocações sacerdotais e religiosas, né? Na nossa diocese. Esse é que é o trabalho mais importante da associação. Ajudando os pobres, os enfermos, sempre que não precisa, leva os enfermos para confessar, ajuda as pessoas mais pobres, que tem procura, né? Isso lhe traz um conforto também? Aí sim, muito conforto. A associação existe há 50 anos. Este mês de março vai acontecer mais uma edição do Tríduo de São José. Como o próprio nome diz, são três dias de atividades. Dona Odete, que preside a associação, explica a programação do evento. O primeiro dia começa a partir do dia 16, que terá início às 4h30, com o texto de São José. E depois do texto nós temos a missa. 16, 17 e 18, é assim, a gente faz o texto às 4h30 e depois a missa às 5h. No último dia, que é o dia 19, dia de São José, no sábado, encerra com a missa às 7h da manhã. E logo depois da missa, teremos a procissão, que vai daqui, faz esse balão ali pelo Banco do Brasil, desce essa rua aqui, vem pelo Banco do Brasil e sobe aqui à rua Afonso Pena e encerra novamente aqui na igreja. A Associação de São José reúne mais de 60 pessoas que se dedicam ao trabalho social e dão apoio às chamadas vocações sacerdotais. A Associação de São José A Associação de São José